A nossa eterna rainha querida, Xuxa Menegau! Bem-vinda! Todo mundo tá feliz, tá feliz! Todo mundo quer dançar, quer dançar! Todo mundo pede vis, todo mundo pede vis Quando para de tocar, mais um, mais um! Todo mundo tá feliz, tá feliz! Todo mundo quer dançar, quer dançar! Todo mundo pede vis, todo mundo pede vis Quando para de cantar, batendo palma E dando um grito Levanta a mão passando energia Batendo palma E dando um grito Levanta a mão passando energia Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Tindole ver E minha cunhada chique, chique balançar Eu quero, eu quero, eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Tindole ver E minha cunhada chique, chique balançar Iê, 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 iê Tindole ver E minha cunhada chique, chique balançar Iê, 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 iê Tindole ver E minha cunhada chique, chique balançar Tô de bem com a vida Tô de bem com a vida Tô de bem, eu tenho roupa Tô de bem, eu tenho roupa Tô feliz pra burro Tô assim com o mundo Tô de bem com a vida Tô de bem, eu tenho fofa Tô feliz pra burro Tô assim com o mundo Vai pra venda, porra, seguir a luta Luta pra quebrar, não deixar parar Tô te esperando, coração aberto Chega mais pra perto pra gente cantar Acabou? Acabou não? Não acabou não? Tá começando Eita! Só começando Bem-vinda, meu Deus! Olha, gente Fica perto de mim Menina Tô feliz em estar aqui Menina Eu vou te contar Gente, eu tô aqui, gente! Gente, eu te amo muito Então você é muito amada Obrigada, Record Obrigada, Tio Silvio Pois é Não tô acreditando Eu preciso agradecer A Rede Record Que foi minha casa durante 11 anos Em ter te liberado Porque há muito tempo A gente queria você aqui Agora eu posso Fiquei feliz, Xuxa Puxa Você tá gata, hein, minha filha Obrigada Tá maravilhosa Passei uma maca Uma maca de furunco Que? Passei uma maca de ferida Não tem nenhum furunco Nunca teve Isso aqui é muito bom Xuxa, muito bem-vinda Viu? Obrigada Eu queria dizer pra todos vocês Que eu sempre acompanho Essa corrente do bem Sabe? De solidariedade Esse tempo todo Tanta gente ajudando E hoje, finalmente Eu posso ajudar De corpo e alma Tô aqui no Teleton Tô muito feliz De fazer parte Dessa família De tudo isso aqui Principalmente porque agora É... Nós precisamos Mais do que nunca, né Passar esses números Nós estamos Todo mundo sabe Foi falado pra caramba Aqui da crise Que o Brasil tá passando A gente sabe Que não é nada fácil É delicado pro país Mas não dá pra gente Fechar os olhos E fingir que nós Não ficamos mexidos Quando a gente vê A necessidade especial De um baixinho especial E pior, né Isso Se vocês não ajudarem Pode realmente afetar Os pacientes da CD Então, sabe aquela frase Que diz Saúde É tudo É o mais importante Né A gente fala Às vezes a gente Quando não tem Goza de muita saúde Não presta atenção Quando as pessoas falam Saúde pra você Te desejo saúde Mas é muito importante Porque sem saúde A gente não consegue nada Então O que realmente Agora a gente precisa É que vocês ajudem Continuem ajudando Porque essas necessidades especiais Esse tratamento Que as pessoas fazem É uma coisa Assim Muito importante E é urgente É necessário Que vocês ajudem Os pacientes da CD Porque eles querem Porque eles querem A sua ajuda Eles querem A oportunidade Pra continuar Fazendo tudo Que eles estão fazendo E pra que isso Aconteça Eu preciso do apoio De todos vocês Gente, eu tô falando Eu preciso Tô tão feliz Que eu tô aqui Podendo ajudar também Colocando uma cimentinha Por favor Peço a todos vocês Que não virem as costas Que não deixem De fazer suas doações Muita gente fala assim Poxa, mas eu não posso fazer Cinco reais Eu sei que deve ser Muito importante Pra muita gente Eu sei que dez reais Deve ser muito importante Mas se vocês puderem Fazer por cinco Dez, quinze, trinta Ou mais Façam, ok? Vamos estender a mão Pra quem tá precisando Não deixe de ligar Ao estender a mão Já pega o telefone E já liga 0500 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5 Pra doar Cinco reais, ok? Eu e toda Ai, eu tô falando eu Vou falar isso toda hora Desculpa, vou parar, ok? Eu e todas as crianças Da AACD Agradecemos a cada Ligação de vocês Muito obrigada Posso falar?